Eu vi um diretor preto generoso, eu vi uma equipe preta competente, eu vi atores pretos torcendo uns pelos outros, vi também esses mesmos atores pretos aplaudindo o ator branco ao final de uma cena majestosa. Baseados no conceito de que somos todos humanos, eles adoram dizer que somos iguais. Sinto informar, mas não somos. Eles têm herança, nós temos ancestralidade. Eles têm QI, nós temos talento. Eles disputam entre si, nós trocamos afeto. Eles nos excluem porque somos pretos, nós os incluímos porque somos pretos. Eles nos dão emprego de merda. Nós em pouco tempo de labuta poderíamos ser chefes deles. Eles têm filhos e sem tempo deixam pra gente criar. Nós temos filhos e mesmo sem tempo criamos os nossos e os deles. Eles protagonizam novelas e ganham reality shows. Nós fazemos arte de todo tipo. Eles têm casa de praia com cinco cômodos e às vezes nem se esbarram na piscina durante o feriadão. Nós tomamos banho de mangueira no quintal e nos divertimos verdadeiramente com isso. Eles têm dois carros na garagem e juram que são ricos por causa disso. Nós descendemos de reis e rainhas africanos e nossa riqueza é nosso povo. Eles nos chamam de minoria, mas o dia que a nossa paciência se esgotar, a gente toma esse Brasil pra gente porque somos 54% da população. Eles usam todos os artifícios possíveis pra tentarem ser bonitos e jovens. A gente é lindo e não envelhece nem com 90. Eles têm índolos à distância. Nós temos irmãos que se destacam e seguem sendo nossos irmãos. Eles fazem motim, a gente se aquilomba. Eles inventaram a bomba atômica. A gente criou o samba, o jazz, a feijoada. Isso porque eles querem a guerra e a gente o amor. Mas a verdade verdadeira é que eles nunca vão nos perdoar. Porque a nossa boca é genuinamente carnuda e nem precisa de preenchimento. Então, vamos lá.